Dois, cara, você só vê um? Vi mais de quatro no avião Não, paraquedas Travadão, puta merda, mano Esse cara gosta aí, cara Qual a foda dele? Como assim, mano? Eu acho dois gelos, não acho ar, mano O cara tá aqui, troca Mano, tá duvendo muito, mano Deitei um aqui Deitei um, deitei um Travadeira da misera, mano Olha isso Não vai dar, não Outro MP aqui Ó, o cara lá no aberto, mano Passou a casa ali do lado Ele tá, pico Tá na casa da frente aí Ó, tem carro também, eu acho Tem, tem, tem Marquei o do carro E tem um na tua frente aí, velho Ai, meu Deus Tá me marcando, mano Morri, mano Vem cá, mano Esse aí, esse aí Ele voltou Deitei, deitei ele Que susto, mano Tô sem reflexo nenhum, mano Ah, não A mira passou direto Aí no muro aí Tá miado Matou, gente? Aham Vem o álpe, tu viu, né Vai dar o like Oi? Vem o álpe, tu viu, né Vou ver agora Quer? Ah, não, ué Era o toque lá atrás Foi o toque do cara Tem que ver o que? Deixa eu ver, deu Eu, só colete 4 Kappa 3 E coronha Faço o que eu faço Tô com 5 ou gelo Dropei 2 Boinhazão, boinhazão, guinhazão Bora Para de ter 2 vivo, tá? Fazer que o pra caramba Pegar Mestre logo, mano Jogou na outra conta Agora tem que pegar nessa aqui Conta que eu não joguei Aí, Scarlet aí Só tem Tô pronto que tu não jogou Tá lá, tá ouro 3 lá, ó Não saia do ouro por nada Tá igual eu A gente já tô no ouro há 10 dias Engraçado foi a gente jogando Duva S4 aquele dia Depois que a gente se ligou Foi em live Não vem ainda Aí, lá em cima Lá em cima Na parte alta Vou pro negativo aqui Já tá dando tira, malucão Tá lá, correndo lá Missão 1 Ai, c*** A costa é minha Tô com ativa já Derrubar de cima Tem um na esquerda agora aqui, ó Outro, indo lá, salva, indo lá, salva, aberto Foi salvar Tá lá aqui em cima, matando Mano, se eu já Acostumar jogar Acostumar jogar de novo, velho Sem soltar Sem soltar Vou ficar muito bom, mano Por isso que eu tava conseguindo movimentar direito, mano Eu sou doente, mano Perdi a tempo soltando com o S4 Do que movimentando, mano Onde que eu faço com o direito? Oxi Aonde? Aqui embaixo Deu escapa Me deu bom, me deu bom Dá um tiro, dá um tiro, dá um tiro Boa Qual foi isso do cara aí? Da tua frente aí, se ele levantar, eu deito ele Aí, chegou mais outro Correu, correu, correu Chegou mais outro de chupeta Lá na direita Perto da chupeta mesmo Aqui, aqui, aqui Na frente aqui, ó No carro Onde tu fica no... Do cara aqui na direita Dois capas Caiu, morri pro das costas, velho Esse daí mesmo que eu morri Já vi, já vi Lá dentro do coisa lá Já vi também, já vi Marcar a saída dele ali na direita Aí, tá vindo aqui, tá vindo aqui, Uber Ah, tem mais um Mais um, mais um de boca 1 Pegou a chupeta Boa Carregou Não, o bagulho tá parando de salvar sozinho Dá pra salvar, viado Não, agora é Não para, viado Não para, não para, não para Já parou três meses É a arma, mas tá carregando, viado É dozinha Já chegou a outra casa É a outra casa, outra casa Meu jogo travou Pensei que eu tinha morrido Mano, sabe por que que tava parando de salvar? Por causa da doze, mano Mas mesmo assim, mano No campeonato parou já duas vezes também, viado Não para, mano Calho, mano Peguei MP Gelo, parece que é outro jogo, mano Na moral, não tá bugando nada Você só tá com o sol Tinha esquecido essa parada Tá jogando com a tela minimizada também? Não Isso aí já é maluquice Maluquice? Faz um teste aí pra você ver Não gosto, não gosto Não gosto, pra lá fica feio Não Não Depois eu vou te mostrar Tu vai ver que fica igualzinho Eu falava a mesma coisa que tu Quando os caras vêm falar pra usar isso Mano, o jogo fica assim com um milhão de vezes mais liso, mano Vou pegar essa chapeta aqui A tela? A tela, tudo, tudo, tudo É outro jogo, parece Quando tu joga assim Não acho Só que tem que configurar o bagulho no OBS Pra, tipo, não ficar a tela cortada Mano, tô com um sono, mano Hoje a gravação, Jair Jair, pra tu fazer estrela Mano, foi cansado Pô, cansa demais, mano Eu tô Jair o gelo Eu tô com 10 jogos Agora, rapaz Isso, isso que eu tô Jair Chutei o balde hoje na gravação, tropa Mano, não é possível, rapaziada Ó, hoje a gravação Era, tipo assim Tinha as paradas assim pra tu escolher E aí Tinha o bom e o ruim, mano O GS só acertava o bom, tropa Eu falei, mano Não é possível, mano Esse cara tá roubando, mano Toda hora o giro do bom, mano Eu falei, mano Se esse danador acertar de novo, tropa Eu não vou mais fazer Não vou mais gravar, mano Não vou Não vou gravar Não ligo, não ligo Aí fui O que o Bec tá falando lá do vídeo da Laude, tropa GS, GS Foi, mano Acertou, girou Eu falei, não vou gravar Não vou, não vou Fiquei puto Eu tô de saco cheio É, tá bom, mano Vou gravar Aí fui Dei sorte no Coisei Mas aí depois Aí o Coringa Eu acho que O Coringa foi Começou a passar raiva depois Tinha bagulho de água Com bagulho de sardinha Salmiar Bagulho de azeitona Mano Osso, velho Osso, osso, osso Nojento Teve um que era ovo batido Nossa senhora, mano Coé, velho Tomei leite com sal, velho Ainda bem vivo, velho Aqui vindo um aqui de bocão Ah, a mira grudou no cara errado, mano Aonde? Lá na negativa da casa do God Vão querer engolir escola aqui Aqui, já engolou Já ganhou ali, filho Dei dois capi Um Deitei outro É isso, mantém A outra tá correndo aqui Num gelo vermelho Dei um tiro só nele O cara cascou comigo também, velho Dei um capo aqui Matou todo mundo aí? Não, só falta um É que eu tenho outro danado aqui Me deu o tiro, mano Mano, moleque só corre, mano Tem na pedra, velho? Não, tem uma aqui comigo As duas de gemas Que cara lerde, mano Oh, 120 metros Ali no país Boa Tropinha, deixou o likezão Insano na live Quem confia no boeta? 15 vivo Matei sete, tu? 8 É isso Pega, o que você mudou Tanto na sensibilidade Pra jogar suspender Mano, não mudei nada, mano Tá meio a 100 Só que eu tô jogando Sem suspender o mouse Em vez de eu suspender Eu tô 360, tá ligado, tropa? Aí, tocou nove gelo Tá precisando? Tocou seis Vai ter cara vindo aqui na direita A porta dessa aqui Era buia, tropa? Ou não? Cheguei, Jaliza Tamo junto, flecha É nóis, meu crio É, tropa Então vou ligar sério Quem apostou em sim aí, tropa? Se der certo Vai pra gringa com quem? Mano, não sei, mano É eu e coringa Que vamos tirar sexta, tá ligado, tropa? Se der certo, mano Só quero ir Precisando, sei lá Sobe, Gustavo Tamo junto, tropa Oxi Dei o capa já Ih, tô longe Tá onde? Em cima ou embaixo, filho? Em cima da torre A vaburada tá flanqueadão É um só Drop desse cara aí Vai cair no teu coco, hein Tava sem gelo Mas acho que ele não tinha mais gelo não Onze vivo ainda Tudo pro Shinnok, mano Ou casa do God aí Casa do God eu não vi não Acho que aí, ó Nem embaixo Mano, acho que nem embaixo não, velho Acabei de olhar a casa do God Nem escutei tiro Quando esse cara matou geral Não sei, não peguei a visão Ah, tá aqui embaixo Tô longe, mano Salve, Gia Salve, Salve, Lohan Que? Dentro do celeiro Vou ficar mirando aqui de cima E tem mais doido Em cima, em cima já vivi no caso do God de Árvore Bum Um capa Corre, gelo Não tem visão dele, mano Tá no gelo Ah, outro em cima aí Ai, ai, ai Deu dois capas Ah, gelo do Elton Deixa, deixa ele pro canalizar Joga um V1, eu dei capa nele Meu Deus, essa boa Ih, falta gente ainda Já não saiu, viado Caraca, pô O Whisky vai me jogar? O moleque matou um, mano O Whisky vai jogar, mano? 4.8 Vai jogar com o Manachuva Oi? Vai jogar com nós? Vamos jogar o quê? Tô com depressão, velho Tô com depressão Looking for a better place Até a próxima